Olá pessoal, meu nome é Franklin Guimarães, trabalho no projeto de validação de pesquisa da Fundação Mato Grosso, onde nós temos como finalidade colocar em áreas comerciais todo aquele conhecimento adquirido em um centro de pesquisa espalhado pelo Estado do Mato Grosso. Nós estamos hoje em um parceiro na fazenda Fortaleza do Guaporé, aqui no Vale do Guaporé, onde a gente está com um parceiro, Milson, do Instituto Federal de Cáceres, que ele vai estar dando continuidade, falando um pouco desse perfil de solo que a gente está aqui hoje avaliando. Meu nome é Milson, professor do FMT de Cáceres, estamos passando aqui na região do Vale do Guaporé, município de Vila Bela, em uma área de plantio direto, uma área de latossolo, com alguns afloramentos de petroclintito, mas nessa localidade aqui, um solo com estrutura muito boa, mesmo com alguns anos de cultivo já, a partir de um metro de profundidade, a gente encontra bastante cascalho, dá para ver aqui, bastante cascalho, porém, são cascalhos individualizados, dá para visualizar bem, raiz atravessando essa camada, sem dificuldade, então, isso diferencia os tipos de solo cascalhento, você tem solo cascalhento que constitui impedimento, realmente, torna o ambiente inapto, mas você tem solo cascalhento que tem potencial de produção, que é o caso desse ambiente aqui, tem uma primeira camada, com pouco cascalho, somente um pouco de cascalho fino, pelo tato aqui, não deve chegar a 10% de cascalho fino, e depois, numa segunda camada, que você tem essa condição, um ambiente bem drenado, pela cor, um vermelho intenso, e, enfim, uma área apta para produção. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.